Na cidade onde eu nasci, esse fato aconteceu Um amigo de verdade que veio guiando por Deus Na festa da redondeza ia a gemir e eu Cantava e jogava bola e hoje a cidade chora Do fato que aconteceu Seu passado foi tão limpo como uma nuvem no céu Hoje só ganhou saudade numa folha de papel Eu te peço por favor, atenta ao pedido meu Se alguém te perguntar, você não deve falar Nada do que acontecer Sempre que eu estou cantando não esqueço de você Você foi morar com Deus, foi cumprir o seu dever Quando vejo a sua foto já começo a entristecer Me lembro e tenho saudade da nossa grande amizade Sinto o meu peito doer Quem não conheceu a história está pagando ao léu Espero me encontrar um dia você lá no céu Eu estou aqui na terra carregando a minha cruz Mas quando Deus me chamar Eu quero te abraçar Lá no braço de Jesus Sempre que eu estou cantando não esqueço de você Você foi morar com Deus, foi cumprir o seu dever Quando vejo a sua foto já começo a entristecer Me lembro e tenho saudade da nossa grande amizade Sinto o meu peito doer Sinto o meu peito doer